Quantos litros tem na reserva do tanque de seu carro? Quantos quilômetros você consegue rodar com o tanque na reserva? Será que dá pra chegar em casa ou num posto de gasolina? Estas e outras dúvidas vamos tirar agora no Baia Motor. E a equipe do Baia Motor vem até oficina especializada em veículos para justamente tirar dúvida de você, telespectador. Algumas pessoas por conta da crise estão com dificuldade em abastecer os veículos e deixam o carro na reserva, até porque tá caro demais, hein? Então nós viemos até sua oficina, vamos conversar com o engenheiro mecânico André Chamusca para saber, o carro na reserva traz muito prejuízo para o seu veículo? Vamos conferir agora aqui no Baia Motor. André, o carro com combustível na reserva é muito prejudicial? Com certeza, as impurezas que estão armazenadas no fundo do tanque ela vai toda para o sistema de funcionamento do motor, ou seja, para os bicos, para a flauta. Então o sujo basicamente vai começar a entupir, a danificar os bicos injetores do carro. Em média, 8 litros, mas existe uma variação de carro para carro, né? Com carros de quantidade maiores, em média, carros maiores de 11 litros, mas carros de médio porte, em média, de 8 litros. Não é aconselhável você andar com o carro na reserva, até para você ter ideia, a parte de consumo. O carro na reserva, você tem um espaço maior dentro do tanque, ou seja, você vai ter uma quebra maior de moléculas de combustível. Isso faz com que aumente o consumo de combustível do carro. O aconselhável é que quando chegar na reserva, em um quarto mais ou menos, você encher o tanque de combustível. Encher o tanque de combustível, você vai ter um consumo melhor. Um carro popular, ele anda aproximadamente 70 quilômetros na reserva. Se você botar 7 litros, uma média de 9 a 10 litros, 10 quilômetros por litro, vai dar uma faixa de 70 quilômetros. Mas não é aconselhável. Reserva da reserva, ali é só para você se dirigir até o posto mais próximo. Além do marcador de combustível, o marcador de combustível tem um limite máximo e um mínimo. Se o cliente anda no limite mínimo, ele acaba danificando o sensor de combustível do carro. E outras coisas também é a parte de peças. O carro na reserva, ele pode diminuir a vida útil da bomba injetora do carro. A bomba injetora, ela tem que trabalhar com alimentação mínima de combustível. Quando você está na reserva, vai ter locais até de ladeirados que não vai ter alimentação, pode esvaziar o sistema de alimentação e pode exigir mais da bomba de combustível do carro. Porque ela pifa, a bomba de combustível, ela cola, ela tranca, né? Devido às impurezas que ela está expirando. Apesar da bomba de combustível ter o filtro lá, o pré-filtro, quando a pessoa anda com mais frequência, todas as impurezas vão para... Ela danifica a bomba de combustível, ela estava travando. O que fazer, se tiver condições de trocar o refil, alguns carros, a gente troca só o refil da bomba de combustível. Alguns carros, infelizmente, tem que trocar a bomba completa. O prejuízo vai ter uma variação de R$ 700 a R$ 2.000, R$ 3.000. Vai depender da motorização, se for um Land Rover, uma bomba dessa é mais de R$ 4.000 a R$ 5.000. Eu aconselho a andar com gasolina. E quando a gente fala assim, gasolina ou álcool, todos os carros, querendo ou não, eles são flex, mesmo sem querer, porque nós temos 25% de álcool na gasolina, fora o que é adicionado na gasolina. Mas, pela proporção que está de diferença de valores, se você pegar o álcool a R$ 3,49 e a gasolina a R$ 3,99, ela vai estar acima de 0,7%, o percentual. Então, é aconselhável a você colocar a gasolina. Mas esse cálculo é meio complicado de ser feito, porque se eu tenho 25% de álcool na gasolina, se eu tivesse uma gasolina pura, está certo, aí vai valer aquela proporção. Mas se eu tenho 25% de álcool na gasolina, como é feito esse cálculo? Então, é meio complicado. É recomendado que o quê? Que a cada 30 dias você coloque, você pode abastecer com o seu carro, encher o tanque de álcool e rodar durante um tanque, uma semana. Para quê? Para que o álcool consiga fazer a limpeza. E sempre que colocar álcool no carro, se você é acostumado a só andar com gasolina, colocou álcool no carro, ande pelo menos uns 10 km para quê? Para que a sonda lâmpada consiga fazer a leitura e o modo de gerenciamento consiga fazer a leitura também. Por quê? Vai acontecer em alguns carros de que de manhã cedo, ele vai ter dificuldade de pegar na partida. E sem falar naquele reservatório de partida frio do carro, que aquela gasolina ali, que está no reservatório de partida frio, o carro flex, aquela gasolina, ela só é acionada em temperaturas abaixo de 16 graus. Ou seja, na nossa região em Salvador, dificilmente nós temos essa temperatura de 16 graus. Aí na maioria das vezes, essa gasolina, ela apodrece dentro do reservatório. Então muitas vezes a pessoa liga o acionado e está sentindo aquele cheiro forte de gasolina do carro. Por quê? Aquela gasolina, ela vaza através dos orinhos que eles ressecam e começa a belejar a gasolina. Como o acionado está ligado, ele está aspirando o ar. Aí vem aquele cheiro forte de gasolina. E sempre que for abastecer, esse reservatório está a partir da frio, coloque gasolina aditivada. Como ele está dizendo, a gasolina contém aditivo. E aí E aí E aí E aí E aí